Olá, seja bem-vindo ao canal da TANIL Empreender de Verdade. Nós estamos aqui falando sobre o E-Social e neste vídeo vamos falar sobre as tabelas que estão relacionadas diretamente com a segurança e medicina do trabalho, que são seis tabelas. Mas antes disso, eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei nesse canal e também nesse vídeo, porque isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você talvez não saiba, mas existem seis tabelas que você, qualquer dia desse, você vai se deparar com ela. E para te ajudar, eu vim aqui falar com um especialista, que é o doutor Mauri, que é um médico de segurança e medicina do trabalho especializado, não é doutor Mauri? Sim, é verdade, Vanil. Hoje, para as informações que serão repassadas ao governo, existem seis tabelas que devem ser preenchidas nas áreas de medicina e segurança do trabalho. É claro que não é simplesmente um preenchimento simples de cada tabela. Para cada tabela, existem vários dados que são extraídos de alguns laudos que são feitos, como PCMSO, PPRA, laudo ergonômico, laudo de insalubridade, de periculosidade, e o LTCAT, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Mas para ilustrar, nós temos, por exemplo, a tabela S1060, que é a tabela que vai falar dos ambientes que existem na empresa, a outra tabela 2210, que vai falar sobre os acidentes do trabalho, a 2220, que vai falar sobre o monitoramento da saúde, referente aos ASUS, aos exames ocupacionais que são feitos, outra tabela é a 2221, que é o exame toxicológico do motorista profissional. Depois temos a tabela A2240, esta vai detalhar quais são os riscos que existem em cada ambiente de trabalho que foi mencionado lá naquela primeira tabela, na S1060. Então ele vai caracterizar em cada ambiente qual é o risco a cada disposição que cada funcionário está exposto. E nós temos mais uma tabela, que é a S2245, que ela vai relacionar treinamentos, cursos, são informações que o governo vai ter se a empresa passar a informação. Se não passar, o governo pode entender que você não fez essa lição de casa e ele pode gerar uma multa eletrônica em relação a isso. E essas multas são elevadas? Muito elevadas. As multas custam muito mais caro do que a confecção dos laudos. Só para ter um exemplo, se você quiser, um exame médico que não seja feito, ele pode custar entre R$ 400 e R$ 4 mil para a empresa, dependendo da incidência, reincidência de não cumprimento. Um PPRA, que depois de uma outra oportunidade falaremos, ele pode custar até R$ 12 mil para a empresa. É um valor muito acima do que normalmente custa um laudo deste para uma empresa de pequeno porte. Até fora da realidade, né? Muito fora da realidade em relação ao custo que a empresa tem com estas sublimações. Perfeito. Então, é um belo investimento, primeiro, para cuidar da saúde e da medicina do seu trabalhador, eliminando os riscos, prevenindo, como foi mencionado anteriormente, que você pode identificar situações que sejam doenças ocupacionais e, com isso, até evitar que contrate uma pessoa que seja inadequada para uma função, não é isso? É, existem várias situações, né? Primeiro é assim, o bem-estar e a saúde do seu colaborador, ele vai refletir o desempenho da sua empresa. Se você tiver um colaborador que não esteja bem de saúde, o quanto ele rende para a sua empresa? Pois é, mas se você ainda não se convenceu com relação a esses argumentos, do quanto é importante a medicina e segurança do trabalhador no seu ambiente, na sua empresa, você deve ficar preocupado, pois o fisco, ele está olhando para isso. A segurança e medicina no trabalho não é algo novo, é antigo, né, Dono Alves? Sim, essas leis, as NRs, são de 1978. Depois, em 94, 95, vieram as NRs do PCMSO e do PPRA. E agora o E-Social. Na verdade, o E-Social, simplesmente, ele muda a maneira como você vai informar o governo. O governo não está passando nenhuma legislação nova, nenhum laudo novo, e nem as multas, são as que já existem. Perfeito, doutor Maurício, agradeço aqui a sua atenção, o conteúdo aqui, e nós vamos continuar aqui gravando mais conteúdos, e te aguardo num próximo vídeo.